Triturado, numa trituradora Pra você ver, mano, que não importa Que cê manda minha rima e avassaladora O tri tá chegando, não é xadrez Cê sabe que eu faço meu rap Trepe no trio, não importa Porque eu sou moleque Aqui nós te batem e roubam do reggae Pra casa de novo, babaca Cê sabe que essa é a falinha Tô cozinhando com molho, não importa Enquanto esse cara só fala bombinha Acho que demais, eu faço Isso, mano, é um nojo, tô com molho E esse fraco, dedinho, tem pozinho de miojo Eu faço, mano, você vem Pode vir com a jaqueta no baque Acabou contigo, mano, cê sabe Que depois eu volto lá para o projac É, furar moletom Cê sabe, mano, que agora é o legado Parabéns, tô com o brinquedo Que fura moletom e hoje tu sai ter curado Dizem que acontece, mano Trinta segundos, esquece o intervalo Tranquilão, tu não se vira dos trinta Porque tu rimou com o Faustão Vem, vem, cristal em três, dois, um Nesse cara cê vai tomar surra Porque você falou Ai, eu sou moleque Eu sei que cê é moleque É uma postura Só que agora cê vai se fuder Como você disse, cê é moleque Eu sou o posse do miojo que você come Ou seja, ele é o câncer do rap Esse cara se fudendo Por isso que eu sou sagaz Ele quer falar sobre furar moletom Qualquer coisa eu posso tirar E você não vai furar ele mais Mas eu não vou tirar, não vou fazer o que ele quer Por isso que vai se fuder O meu moletom é o meu escudo E eu duvido se atirar Qualquer coisa eu desvido a você E tá tranquilo, ó, seu cuzão Ele quer ser flow, eu trago o construção Mas porque o beat tá na palma da minha mão Hoje eu vou matar o Marco, que é mó cuzão Ele focou no flow, não focou no ataque Ele fez tudo isso Mano, cê tá tirando? É esse tipo de merda que você faz Que você chama de rap Que geral tá desencaixando? Tá tranquilo, mano Eu vou te bater aqui no trio Com o Dri Eu vou te bater, puta que pariu Pra fazer um ataque Se liga, moleque Você é um arrombado Quer tomar a doreg de medo Cuidado pra não girar isso É tomado É isso que acontece Quando nós brotar aqui na favela É isso que acontece Quando você roda em Becuso e Viela É isso que acontece Quando você quer mexer com a família É tio, homem Esse cara é tão moleque Não brota a cara O otário se esconde Deixa ele se esconder Ele não vai me ver A pergunta é que vai matar Vai morrer Deixa eu te responder O que vai acontecer Hoje sim Vai perder Vai sair correndo Ninguém nunca mais Vou te ver É isso que acontece Quando pisa aqui O rei do nove Acabou de surgir Mano, eu não entendi Quota essa rima, mano Sério, que você incomoda Mais do que piolho Ele tava fazendo assim O round inteiro Essa daqui é a volta Do pirata caolho Mas já tá tranquilo, dona Eu acabo contigo Passa o meu cristal E a clima é a quitatega Ele falou que é o miojo O câncer do réclo Só a quimioterapia A culpa nem das extremas Deixa eu te explicar Mas já tranquilo O meu parceiro Na moral Você acha que tu é peito De ferro Se eu te dar um tiro Por a terra Só pra que é total Vai tomar no cu Você tá com esse moletom Mas você tá ligado Meu parceiro é disciplina Mas quando você tá entrando Na guerra no barco Minha colete É a prova de bola É a prova de rima Ei, pode embora aí Fica falado Eu não vou embora, mano A rima me consome Igual você que já tá na roda Eu tô ligado Que eu mantenho a minha postura De sujeito homem Eu não mexo com a sua família Mas já tá tranquilo, mano Que minha rima aqui se portifica E se eu mexesse com a sua família Você ia chorar Pros seus amiguinhos De cariacica Barulho pra batalha Ei, quem terminou Foi Marco à minha esquerda Quem acha que ele ganhou Esse round Faz barulho Eu bate palmas Diferentemente Quem acha que deu O dri faz barulho E quem acha que deu Terceiro round Pra barulho Eu bate palmas Aí ficou disputado Aqui o terceiro e o mar Vamos lá Barulho palmar Barulho paladri Barulho pro terceiro round Considerado vocês Bate volta Dois vestes Quatro votos de dois Aí, bota a mão pra cima Geral Bota a mão pra cima Geral Eu boto agora Eu boto na moral Eu tô sem só Eu boto na moral Vem que chega Não Ei, ei, ei Vem geral Vem geral Vem, vem, vem Vem, vem, vem As belas em cima Se encontrar no 9A Vem, vem, vem As belas em cima Se encontrar no 9A Mata esse cara no D3 E vem no ô Mata ele carai Isso é 9 carai Isso é 9 carai O mano tava aqui fazendo Mói, ó Animação Eu sei que ele é foda Eu sei que ele é fechadão Mas tá tranquilo o mano Na batida Ele tá com banco de carro Pega o volante e toma o controle da sua vida Não entendi o que ele falou Sinceramente, Marco, a sua rima ele não gostou Você percebeu que isso demora? Você começou a rimar e o cara já foi embora Mas a rima sobressai Se ele for embora, então vai lá buscar seu pai Bata pra fila, mano Na rua Ele tem fogo de banco de fogo na surra Seu pai tá ali, então pode crer Pensa, pai, ele tá vendo eu dar uma surra em você Meu pai, dança break Aqui esse é dó Se for para limar, meu pai, rima melhor Namorado, tio Parabéns, mas sua rima é muito infantil Deixa eu te falar, você tá ligado, pode crer Mandou porra nem uma pra ser o ar Vai se fuder Puta que pariu Você quer falar do meu pai, deve ser porque o seu subiu E por isso você tá com o outro Obrigado, pai Ele vai me apoiar Tá ligado, moro Nessa fita de pai deu a mal Parabéns, parceiro, por tão nem indo comprar cigarro Matar pra fila, moro Você patiu farinha Mas para um merda desse Bem que ele merecia Obrigado, pai, por não ter ido comprar o cigarro Pau no cu Ele comprou Só que ele dividiu o maço Na moral, que grisso Aí tem mais papo reto Papo reto Eu exijo Mas é o tetróide o nome desse beat Vale o maço que essa porra não vale nem o meu jift Seu tranquilão Pode comprar o maço que morre você com câncer de pulmão Sabe que eu sou verdadeiro Caralho, meu pai coroa Ele não fuma jift, ele fuma treco E agora eu vou falar Ele fuma sabiá E ele sabia que eu ia ganhar Barulho pra batalha Muito obrigado, geral Muito barulho pra batalha Isso é batalha de nível, porra Aê, quem finalizou Foi o Drick Quem acha que ele é o grande campeão Nos terceiro round faz barulho E quem acha que o Marco merece Terceiro round faz barulho É mais de palmas E quem acha que ele é o grande campeão